Oi gente, olha aqui nós de novo Eu disse que ia mudar o joguinho e acabou Mas não Então galera, aqui vai mais um vídeo e... Esse é meu namorado Eu já mostrei mais um, mas eu mudou o cabelo Tá, o namorado? Fazer um vídeo Vamos esperar o quão Vamos esperar o quão É a maior felicidade É a maior parede, é mais que colocar negros É uma chance que vem o mundo E não tem mais curado que você sente E não tem mais de novo E aí E aí